Esse vídeo é pra você que ainda gosta de investir na poupança. Eu sei do motivo por que você investe na poupança. Fica tranquilo, não precisa ficar com vergonha. Mas se eu te contasse que existem três investimentos que são tão seguros quanto a poupança e que rendem muito mais, que você pode estar perdendo uma grande oportunidade, então assiste esse vídeo até o final que você vai conhecer esses três investimentos. Fica tranquilo, esse vídeo é direto ao ponto. Eu não gosto de ficar com papo furado. Não precisa ter vergonha de investir na poupança. Eu já investi muito tempo na poupança e eu sei do motivo do porquê a maioria dos brasileiros investem na poupança. É normal, a gente se sente mais seguro investindo por ali. Só que a poupança rende muito pouco. E eu vou mostrar aqui três modalidades que nem precisa ser um investidor avançado. Você sendo um investidor iniciante mesmo, começando agora, não precisa entender nada de investimento. Você já começa por essas etapas. O primeiro investimento é o tesouro selic. Ele é um tipo de investimento que é do tesouro nacional. O que é tesouro nacional, tesouro selic? Calma que eu vou te explicar. Quando você investe na poupança, você está pegando o seu dinheiro e emprestando para o banco. Para o banco dono dessa conta poupança. Então, vou dar um exemplo aqui. Você investe na poupança da caixa. Você está pegando o seu dinheiro e emprestando para a caixa. Qual que é o problema da poupança? O banco, ele não está nem aí para você. Então, ele vai te pagar uma merreca. Então, hoje a poupança paga muito pouco. Quando você investe pelo tesouro direto, tesouro direto é a plataforma do tesouro nacional, ou seja, do governo, que emite títulos públicos. O que são títulos públicos? São papéis que representam a dívida pública. Então, quando você investe no tesouro direto, você escolhe algum tipo de investimento do tesouro direto com a plataforma, você está emprestando o seu dinheiro para o governo financiar a própria dívida. Então, ele é tão seguro quanto o banco. Quem é mais seguro? O banco ou o governo? É muito mais fácil o seu banco, a Caixa Econômica, o Itaú, o Bradesco, quebrar do que o nosso governo. Das instituições financeiras, o último a quebrar é o governo. E o governo, até o momento, nunca deixou de pagar a dívida pública. Então, nós chamamos o tesouro nacional de risco soberano. Ele é o menor dos riscos do mercado financeiro. Então, é um investimento de altíssima segurança. Nós podemos categorizar como investimento de maior segurança do mercado financeiro atualmente. Ele é muito mais seguro que a poupança. Por mais que a poupança tenha uma proteção do FGC, caso o banco quebre e tudo mais, o tesouro direto, ele tem um risco menor disso acontecer, de quebrar a instituição. E o tesouro selic, que é uma das modalidades de investimento da plataforma do tesouro direto, ele é um título que ele rende igual à taxa selic. A taxa selic é a principal taxa de juros da economia. Eu não vou ficar aqui te dando aula de economia, eu sei que vai confundir a sua cabeça. Mas, basicamente, a taxa selic é a taxa de juros do país. Então, ela que vai determinar o valor dos empréstimos, o valor dos financiamentos, entre outras operações de crédito no país. E a poupança, ela tem uma referência da taxa selic. Ela rende 70% da taxa selic quando a taxa selic está até 8,5%. No cenário atual, como ela está acima de 8,5%, Então, ela rende 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano. Já o investimento do tesouro selic, ele vai render igual à selic. Então, no momento, a selic está mais alta do que a poupança. Então, vai render mais. E, praticamente, em todos os cenários, o tesouro selic, ele rende mais do que a poupança. Então, você consegue emprestar o seu dinheiro para o governo. Ele também é um investimento que você consegue resgatar rapidamente. Você resgata ele um dia depois, que ele é D mais 1. Então, facilmente você resgata. Você consegue investir pouco dinheiro. E você também consegue investir em um investimento seguro. O foco aqui não é te ensinar tudo sobre o tesouro. Mas é te mostrar que o tesouro selic é uma alternativa para você sair da poupança. Aqui no canal tem vídeo sobre o tesouro direto. Aqui no card, no topo da tela, para você poder assistir. Segundo investimento melhor do que a poupança, são até dentro do mercado bancário. Você consegue investir pelo próprio banco que você tem conta. São os CDBs. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é a mesma coisa da poupança. Você está emprestando dinheiro para o banco. Só que ele tem uma finalidade específica. O destino desse dinheiro pode ser utilizado para a atividade de crédito do banco. Já a poupança, ela é especificamente para o financiamento imobiliário e para algumas atividades específicas do banco. Então, muda essa modalidade. Só que qual é a vantagem do CDB? A vantagem do CDB é que ele rende mais. Como o banco está usando para outras finalidades, ele pode te remunerar de forma melhor. Só que só vai ser melhor o CDB do que a poupança se esse CDB pagar mais de 6,17% ao ano. Então, você vai precisar analisar as informações. Geralmente, o banco te informa qual é a remuneração desse CDB, quanto ele vai te pagar. Você vai emprestar o dinheiro para o banco e ele vai falar, olha, vou te pagar tanto por ano. Só que uma forma de você procurar melhores oportunidades de CDBs é por meio das corretoras. Porque se você investe pelo seu banco, muitas vezes o seu banco, não está nem aí para você, ele vai oferecer opções de CDBs com a rentabilidade menor ou, às vezes, até pior do que a poupança. Tem CDBs que são piores do que a poupança. Então, fique muito ligado na remuneração. Procure corretoras de investimento. Uma das corretoras de investimento, que é a, inclusive, aqui do nosso canal, é a Steam 3 Investimentos. Só que você clicar na descrição desse vídeo, você vai poder ver, lá tem várias opções. Mas qualquer corretora de investimentos é melhor do que um banco. Porque a corretora vai oferecer praticamente todas as opções do mercado financeiro. Então, você vai ver CDBs de vários bancos diferentes. Geralmente, bancos menores, bancos médios, eles vão oferecer CDBs com um retorno maior. Então, é uma oportunidade de você sair da poupança e ter um retorno maior. Só um adendo aqui, um detalhezinho, é a questão do prazo. Então, quando você for analisar um CDB, veja o prazo de resgate dele. Tem CDBs que você não vai conseguir resgatar no dia seguinte. Você vai conseguir só resgatar no vencimento, ou seja, na data final do investimento. Então, fique muito ligado. Pra você entender melhor sobre CDBs, vou deixar um card aqui no topo da tela que você vai entender tudo sobre esse assunto. Aqui é só pra você conhecer essa modalidade. O terceiro investimento melhor do que a poupança, ele é um pouquinho mais arriscado, só que ele também tem uma segurança e para o investidor, é necessário que você amadureça e que você evolua. Aqui não é recomendação de investimento, eu só estou te mostrando as opções que o mercado te oferece. E uma dessas opções são os fundos imobiliários. Como o próprio nome diz, ele é do mercado imobiliário. Você não cresceu ouvindo que investir em imóveis é algo seguro? O fundo imobiliário é uma modalidade de investimento seguro. Por quê? São fundos de investimento, ou seja, vários investidores reuniram capital, ou seja, como se fosse uma grande vaquinha, e eles compraram imóveis. E todos esses fundos, eles têm uma gestora, uma empresa que ela é responsável por gerir esse dinheiro desses investidores. Essas empresas, geralmente, elas compram imóveis físicos ou títulos imobiliários, ou seja, investimentos do mercado imobiliário. Então vai depender do tipo de fundo imobiliário. Mas indiferente da questão do tipo, se é imóvel físico ou títulos imobiliários, você está investindo no mercado imobiliário. Então é algo que não sofre uma avaliação tão brusca. Existem seus riscos? Existem. Por isso que você precisa aprender sobre esse investimento, mas não é nada que vai arrancar a sua cabeça. É bem tranquilo e é bem fácil de você entender. Quando você investe em fundos imobiliários, você vai comprar uma cota. Você vai na Bolsa de Valores, é muito fácil o sistema, você vai lá, digita o código do seu fundo imobiliário, você vai comprar essa cota. Comprando essa cota, é como se fosse um sócio desse fundo. Você é um cotista dele. Então você tem direito aos aluguéis desses fundos. Então o mais legal é isso. Quando você investe em fundos imobiliários, você ganha aluguéis. Esses aluguéis, eles podem ser mensais ou não, mas a maioria dos fundos imobiliários atualmente pagam mensalmente. É como se você tivesse uma renda. Então ao invés de você juntar uma grande quantia de dinheiro que para muitos é quase impossível ir lá e comprar um imóvel para aluguel, você pode investir pouco dinheiro, comprar cotas de fundo imobiliário com pouco dinheiro e já receber esses aluguéis. Então você ali com R$50, R$10, você compra uma cota de fundo imobiliário e já recebe os aluguéis desses imóveis. E só dos aluguéis tem fundos imobiliários que pagam 0.7, 0.8. Para você ter uma ideia, na data da gravação desse vídeo tem fundos imobiliários pagando 1% ao mês. Não é golpe financeiro não, não é pirâmide não. Pagando 1% ao mês só de aluguel. Lógico que a maioria está entre 0.7 e 0.8, mas tem algumas exceções que pagam 1% ou até acima de 1% ao mês. Já a poupança está pagando atualmente 0.5 ao mês. Ou seja, metade disso. Então está rendendo o dobro da poupança e isso só o aluguel, que o aluguel é mensalmente. Agora como ele está na bolsa de valores, essa cota, ele também cresce de acordo com as negociações, ou seja, ele tem uma valorização do mercado. Então vou dar um exemplo aqui. Você compra uma cota de um fundo imobiliário valendo R$10, pode ser que daqui 5, 10 dias ela esteja valendo R$11. Então aqui você teve um aumento de 10%. Então a bolsa de valores vai te dar essa possibilidade de um aumento também na valorização da cota. Então você ganha aqui de duas formas. Você ganha na valorização da cota, ou seja, no valor desse patrimônio desse fundo, ou seja, o fundo cresce, o seu dinheiro cresce junto. E também por meio dos aluguéis que esse fundo imobiliário vai te pagar. Então se você quiser conhecer mais sobre essa modalidade, é só clicar aqui no card e no topo da tela para entender mais sobre fundos imobiliários. Mas já é uma alternativa, é uma alternativa segura, basta você investir pouco dinheiro, não precisa investir muito dinheiro, mas é importante que você entenda sobre esse assunto. Aqui não é nenhum tipo de recomendação, é apenas uma informação para abrir os seus olhos, para você ver que a poupança não é a última Coca-Cola do deserto. Existem mais opções melhores e que rendem mais e você vai continuar com a mesma segurança sem ter medo de perder o seu dinheiro. Agora, se você quiser entender mais sobre esse mercado financeiro, quiser aprender a investir de fato, sair da poupança, entender o passo a passo para mudar de vida financeira, eu vou deixar na descrição desse vídeo um curso gratuito para você aprender a começar a investir. Então junto comigo vamos começar essa jornada da mesma forma que eu saí das dívidas e hoje eu sou investidor de sucesso, eu quero que você também alcance o seu sucesso financeiro. Então só clicar na descrição. E se você gostou desse vídeo e se sentiu ajudado de alguma forma, é só clicar aqui embaixo nessa foto que você vai fazer parte do nosso canal se torna investidor e será muito bem-vindo. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, sucesso, tchau, tchau!